Salve galerinha, beleza e beleza, o Cajota na área chegando mais um vídeo pra vocês aqui no Herói das Antigas E hoje vamos falar deles, a elite dos Cavaleiros de Atenas Sim, estamos falando dos Cavaleiros de Ouro e seus golpes destrutivos É, são 12 Cavaleiros de Ouro, mas eu acabei escolhendo apenas 7 golpes, o que eu acho os golpes mais bacana É meio complicado de escolher, mas tá aí uma listagem pra vocês, eu espero que vocês gostem Caso contrário, se vocês tiverem um gosto diferente, coloquem aqui embaixo no comentário e vamos conversar, beleza? Então de momento, bora lá conferir os 7 golpes mais apelões, mais destrutivos dos Cavaleiros de Ouro aqui no Herói das Antigas, bora lá Dailão! A super máquina Piquada! Piquada! Em sétimo lugar, durante a triste cena da luta entre Mestre e Pupilo, Camus de Aquário executa o seu Execução Aurora contra Yoga Um golpe tão poderoso que seria capaz de alcançar o Zero Absoluto E aí chegamos a essa cena É como um jarro de água E o que é aquilo que está saindo da boca do jarro? Execução Aurora! Em sexto lugar, eu acabei escolhendo uma das cenas mais legais e uma das cenas que também muita gente esperou pra ver Sim, estamos falando dele, do Mestre Lucian, o Doku de Libra, executando seu cólera dos 100 dragões Um golpe tão poderoso que era capaz até de destruir a barreira de cristal de Xion Morra outra vez, igual que a ser você mesmo Muralha dos 100 dragões Muralha de cristal! É inútil! Nem mesmo a sua muralha de cristal será capaz de deter as presas dos 100 dragões O quê? Logo em seguida, em quinto lugar, eu acabei escolhendo um dos golpes mais fabulosos e destrutivos de Mu de Ares Estou falando da Extinção Estelar Sim, Mu não dependia apenas de sua barreira de cristal Ele também tinha um ataque ofensivo A Extinção Estelar era um poder tão forte Capaz de simplesmente pulverizar seus inimigos Ou mandar-os para bem longe em outra dimensão Em quarto lugar, eu escolho um dos golpes mais roubados e mais apelões dos Cavaleiros de Ouro Estou falando de Ayora e seu apelativo golpe Relâmpago de Plasma Aquela levantadinha de ombro dele, ou simplesmente um socão que lhe dá Acaba desferindo vários socos em forma de raios na velocidade da luz Simplesmente deixando ninguém em pé Pegando todos que tivessem em seu campo de visão Era um golpe completamente roubado e totalmente destrutivo Ninguém escapa disso Escutem o rugido do leão Relâmpago de Plasma E em terceiro lugar Eu escolhi um dos golpes mais vorpais e mais destrutivos que existe na série inteirinha de Cavaleiros de Zodíaco Estou falando da Cosmic Star Arrow O golpe da flecha dourada de Ayoros No qual na maioria das vezes a gente vê Seiya usando esse golpe Esse que é um golpe muito comum que a gente sempre via nos filmes de Cavaleiros de Zodíaco No qual Seiya sempre finalizava o vilão final com sua flechada de ouro vorpal Era um único tiro E tchau tchau chafão Em segundo lugar Um dos poderes mais bonitos e mais estilosos dos Cavaleiros de Ouro Obviamente eu não poderia esquecer dele Estou falando de Saga de Gêmeos E sua explosão galáctica Que golpe fora O poder dos punhos de Saga acaba se tornando como se vários planetas se chocassem contra o inimigo Um verdadeiro golpe destruidor Explosão galáctica Explosão galáctica Explosão galáctica eu acabei escolhendo ele, Shaka de Virgem e o seu tesouro do céu. Não, não esse tesouro, o outro tesouro. Shaka tem um poder tão absurdo que com o tesouro do céu, ele pode simplesmente acabar com todos os sentidos do inimigo, deixando o inimigo sem nenhuma reação. É uma forma como o Shaka faz com que o inimigo sofra aos poucos ao invés de matá-lo de uma vez só. É, meus amigos, esse é o tesouro do céu. Um dos golpes mais cruéis de Shaka de Virgem e com certeza de todos os doze cavaleiros de ouro. Icky, agora o tesouro do céu vai acabar com os seus cinco sentidos. O que está dizendo? Shaka abriu os olhos. Minha mão, eu não posso mexê-la, nem as minhas pernas. Agora perderá o olfato. Agora eu sei que você logo perderá. Nunca mais na vida voltará a falar. Espere! Entendi. Deseja perder os olhos que ainda não perderam o espírito de luta, não é mesmo? E que perderá o último de seus cinco sentidos. Agora vou lhe tirar a audição. E é isso aí, meus amigos. Hoje vocês conferiram comigo aqui os sete golpes mais apelões e mais destrutivos dos cavaleiros de ouro. É, meus amigos, foi difícil escolher, hein? E aí, vocês gostaram? Tem alguma aí que vocês concordaram ou não? Então coloca aqui embaixo nos comentários aqui e vamos conversar sobre, beleza? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se o vídeo valeu o joinha de vocês, não deixe dar aquele joinha maroto para ajudar o canal. Se é a primeira vez que está chegando por aqui, não deixe o seu vídeo, compartilhe e favorita. Para que seus amigos também possam conhecer o meu trabalho. E no mais, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos encontramos no próximo Herói das Antigas, onde recordar é se divertir. Até mais!